E aí man, aqui é o Tablis e bem-vindo a parte 3 do dia de Node, construindo seu império no zero. Nesse vídeo bora falar sobre os Node de Median e bora corrigir algumas coisas que eu falei no vídeo parte 2 que eu descobri que não é verdade ou não é bom. Então bora lá. Bom galera, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que no vídeo de Node parte 2 eu falei que a gente tinha que construir a madeira, a parte de transformar de tábua pra madeira aqui em Tente e na geração de produção. Mas no vídeo, nos comentários, o Daniel Cardoso, eu vou colocar o comentário dele aqui na tela ele me corrigiu, ele disse que dá pra eu mesmo processar a parte de tábua pra madeira. E, meu, é muito mais rápido, é muito mais fácil, você não gasta tempo com o trabalhador lá, você só tem que processar. E pra processar isso daqui é muito mais rápido do que a própria madeira pra transformar em tábua, tá? Bom, outra coisa do porquê que é bom a gente cortar manualmente de tábua pra madeira é porque com a nossa proficiência, com o nosso nível de processo, quanto mais a gente tiver, maior é a chance de trocar e aí fazer mais, né? Então é por isso que é melhor fazer manualmente do que deixar o trabalhador fazer, né? Então faça dessa forma, faça manual, que além de ser mais rápido é melhor, beleza? Você vai ter mais, no final você vai ter mais madeira compensada e mais PEC e mais dinheiro, beleza? Segunda coisa que eu falei, que a gente iria transportar o nosso PEC, iria aqui em transportar e iria mandar pra onde a gente fosse trocar. Ah, esse foi um engano meu porque eu achei que fosse fazer dessa forma, mas acontece que não vai ser dessa forma, não vai dar, porque a gente vai perder muito lucro e vai demorar muito, né? A gente vai ter mesmo que ir com o nosso cavalinho, com o nosso burrinho, levar ele de um lugar pro outro, transportar ele até vender lá em Valência. Bom, então a gente vai ter que ir mesmo na hora que for levar lá e ir pra entregar os PECs, a melhor coisa é você pegar os PECs, colocar no seu cavalo e levar até Valência, né? Muita gente também tá perguntando, dá pra entregar em Altinova? Dá pra entregar em Altinova, você vai ganhar uma grana fazendo isso agora e experiência, mas lembrando que você tem que interligar até Altinova. Se você não interligar, o valor vai ser um valor fixo e não vai ser muito bom, né? Então a melhor coisa é você interligar. E é isso que a gente vai falar agora nesse vídeo. Pra interligar, a gente pega aqui o Ruínas do Castelo, foi o último node aqui do canto de direita, da parte da direita, que a gente pegou no último vídeo, né? E aí a gente liga aqui no Sepultura do Soldado, né? Onde vai ter aquele esqueletinho e a gente já liga pra Tariff automaticamente. Então é só pegar a Sepultura do Soldado que você já interligou pra Tariff. Pra interligar pra Altinova é muito simples. Você pega aqui Fazenda Cazula, vai um pra cima Planalto Azula, intersecção do Planalto e pega a entrada de Altinova. Acabou. São três nodes aqui que você tem que pegar rapidão, você tá em Altinova. Então é muito simples pra chegar em Altinova. Agora que começa, você tem que gastar bastante pontos de contribuição. Porque essa mina de ferro abandonado, ela gasta três de contribuição pra pegar ela e mais três pra cada um desses outros dois minérios. Mas é muito bom. Porque aqui tem cristal negro bruto, que é caro pra vender no leilão. Se você quiser só vender no leilão, você processa o cristal negro bruto. Mesma coisa com aqueles outros cristais que a gente tá pegando aqui já. Que tem aqui, por exemplo, na Planalto do Sul, que tem o cristal de lama bruto. É só processar e vender no leilão, que já vende, é uma boa fonte de renda passiva, né? E aqui o cristal negro é mais ainda, porque ele serve pra fazer atualização de arma e armadura. O amarelo, né? O terceiro nível. Então ele é muito caro. E aqui a gente tem minério de zinco e minério de platina e pó do tempo, cara. Esse daqui é sensacional. Os três materiais que a gente pega aqui é muito bom. E a melhor coisa é deixar um humano aqui, tá? Um humano mais alto que você tiver de altinova. Manda ele pegar aqui, que vai ser muito bom. Depois que você desceu aqui pra pegar essa mina de ferro abandonado e pegou tudo isso daqui. Você vai subir aqui, né? De Planalto de Azula pra Caverna de Lava ao Mar. Porque essa Caverna do Mar aqui tem a mesma coisa daquela outra. Zinco, pó do tempo e minério de platina. Então minério de platina a gente usa pra fazer também a armadura lá. E vende caro pra caramba. Inclusive essa pedra de atualização de arma e de armadura que eu tô falando aqui, ó. Nível 3. Usa pra fazer ela. Todo mundo tá fazendo ela porque quer o guia de amarelo. Então tá vendendo caro pra caramba. Minério de platina vende no máximo preço lá no leilão. E aqui em cima a gente tem carvão, pó de rachadura e rubi bruto. Que também são materiais bons pra vender. E o carvão a gente pode usar pra fazer pack. Bom, pegando essa Caverna de Omar a gente sobe do Planalto aqui pra Rancho de Cavalo de Calda de Pedra. Olha esses nomes. E sobe pra Fazenda Shuri. Na Fazenda Shuri ela é um node de 3 batatas, cara. Então aquele node que a gente pegou a 1, 2, 3 aqui, aqui a gente pega em um só, tá ligado? Tem 3 em 1. Tem 3 batatas aqui. Você pode ver aqui, ó. Olha quanta batata tem aqui, ó. Nossa Senhora, velho. É um node de 3 batatas. E essa última batata azul aqui ela vende por 5k e 600, né? O máximo preço. Então é muito bom. E aí a gente sobe aqui, pega a ravina da corrupção. E aí vai ter agora que pegar as duas madeiras, né? Uma madeira pra cá é a madeira de acássia. Que é pra fazer o nosso quinto pack. E aqui madeira de cedro branco. Então com esses dois nodes aqui você já começa a fazer o quinto, o nosso quinto pack de madeira, tá? Que vai precisar de cedro branco e acássia. Só que aqui pra cima tem mais um outro node de acássia, de cedro branco, desculpa. Então o que que eu aconselho? Coloca nesses dois nodes aqui uns trabalhadores mais, assim, os que tiver sobrando, mais bostinho. E aqui na acássia, como só tem um, você coloca um mais rápido, né? Eu ainda não troquei essa aqui. Meus trabalhadores são todos azuis, não estão distribuídos muito bem. Mas o que eu aconselho é deixar um worker melhor pegando aqui madeira de acássia. E de cedro branco, como tem dois, você sempre vai ter mais madeira de cedro branco do que madeira de acássia, né? Ou então você pode achar uma outra função pra sua madeira de cedro branco, porque vai sobrar cedro branco, certo? Aí você desce um acampamento dos elmos aqui e você desce aqui fissura ancestral. Que você tem mais um minério aqui, minério de zinco. O pó do tempo e cristal vermelho bruto, que é aquela parada, né? Minério de zinco é bom pra gente fazer minério de latão, né? Porque agora, como a gente tem dois minérios, a gente tá em dois... Dois não, três de zinco, né? Três nodes de zinco. É, são três nodes de zinco. Então com três nodes de zinco, a gente pega três nodes de cobre e a gente consegue fazer aquele pack de latão, né? Que é transformar... E a gente transforma no latão, é zinco com cobre. Então pronto, a gente tem três nodes de cobre desse lado aqui. Já tem muito mais que isso, né? Que pode juntar também com o ferro. E agora também já pode juntar com o zinco. O zinco, ele vai ser mais caro, né? O pack que você faz com o zinco é mais caro do que o que você faz com o de estanho. Que o de estanho a gente pega aqui em Calphan. Enfim, outros nodes, né? Aqui que você pode pegar em média, que eu não falei, que eu não tô aqui. Esse node aqui, deixa eu ver... Esse node aqui, ele tem algodão, fazenda do latão. Aqui do lado, fazenda acústica que a gente tem também, já tem algodão. Então algodão serve pra fazer aqueles costumes. Então você pode pegar aí. E, cara... É isso. Média é isso. É isso. Eu não sei outro lugar aqui que pode ser bom, né? Que tem ninho. Então é isso. Esse é... Aqui no node de meia-dia eu não vou mais pegar nada, tá? Esse daqui já é o meu final. O meu node final, tá? Eu tô em três nodes de minério. É... Fazenda ao mar. Minério de ferro abandonado. Fissura ancestral. É... Node de acássia aqui. Deserto caldo de pedra. E santuário elric. Planal do norte. Que são dois nodes de... De madeira de cedro branco. E o triplo batata, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. E comenta aí, beleza? Muito obrigado. E bora conectar tudo. Tchau. Tchau.